Meu nome é Cássia, sou coordenadora do ABRIC Frenzelmo, estou aqui com o seu Lúcio. Bom dia! Bom dia! O que vai ter aqui, seu Lúcio? Aqui vai ter um gano de arraiado, a CPS Junina. É, que chique! Que vai ter muito o que comer, bingo, tem muita alegria e vai correr tudo bem. Pedimos que o povo venha nos ajudar ao ABRIC Frenzelmo. O que vai começar? Então, nosso arraiado começa amanhã, sexta-feira, às 19 horas. Nós teremos comidas típicas de arraiado, terá caldo, pastel, cachorro quente, galinhada, feijão tropeiro, maçã no amor. Pescaria para as crianças, a gente terá o Dudu, que é o pônei também, para dar voltinha, né, seu Lúcio? Com as crianças. O pônei é o cavalinho? É, o cavalinho. Ah, legal! Teremos também pula-pula, teremos o bar com bastante bebida, teremos música ao vivo. Então, a gente pede para vocês virem nos ajudar a colaborar, né, seu Lúcio? Com a ABRIC, que precisa muito de vocês. Com certeza, pode se divertir, comida gostosa, né? Sim, e os residentes estarão também participando e aguardando todo mundo. Vai viver aqui. Venha participar conosco. Venha participar conosco. Vem. Então aí, um convite bem bacana, sexta-feira agora, amanhã, sete horas da noite, você vai fazer duas coisas muito legais. Uma, é contribuir com o abrigo, né, com nossos amiguzinhos que moram aqui, os residentes daqui, os velhinhos. E também vai se divertir, uma noite bem agradável, comida gostosa, comida deliciosa. E você vai se divertir muito. Uma noite abençoada com a sua presença aqui. Amanhã, eu espero você aqui. População aí, para estar participando aí do nosso primeiro arraiá, né, do abrigo Frenselmo aí, gente. Vem cá participar com a gente, vai ter comida boa, bebida, né. Isso aqui em prol do residente do abrigo, viu, pessoal? A casa nobre, né? É, a casa nobre. A causa é muito nobre, né? Então, vem participar com a gente aí. Bora, vem cá, curtir com a gente, beleza? Claro. Tchau, tchau, tchau.